Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vou estar abordando o assunto aí de troféus barra conquistas E nesses últimos dois dias eu tenho verificado algumas gametags e tal E assim cara, até mesmo outros perfis de ID E venho reparando uma coisa, que as pessoas às vezes tem muitas conquistas Tem muito Gamerscore, muito troféu Mas quando você vai analisar as horas jogadas daquela pessoa Aquela pessoa não tem uma quantidade de horas que bate com o tamanho do Gamerscore Ou a quantidade de troféus, de platinas feitas Então vamos conversar sobre isso aí Será que os troféus, as conquistas, elas são uma péssima influência, cara? Será que isso faz com que as pessoas foquem muito mais nisso Do que necessariamente em jogos que ela talvez goste de jogar Que ela poderia estar jogando e não estar jogando aquele jogo ou aqueles jogos Porque está focando mais em troféu ou Gamerscore, conquista Tá, vamos lá Eu assim cara, vou falar rapidamente um pouco de mim aqui Eu sou um cara que sim, sou focado em troféus Mas eu não deixo de jogar aquilo que eu gosto, entendeu? Por exemplo, eu estou jogando Doom Eterno Então o que que acontece Eu ia jogar o Red Dead 2 E a gente tem disso A gente que gosta muito de platinar, seja jogo fácil, jogo difícil Agora de Miletaco, no caso o Xbox Pelo menos quem gosta mesmo Não foca só em inflar a parada com vários troféus Eu por exemplo analisei o Red Dead Eu vi que o Red Dead tem uma platina demorada Até aí nada demais Mas como eu estou na esperança de pegar o Resident Village Então eu fiquei assim Não sei se vai dar tempo de fazer essa platina Antes de pegar o Resident Village Então eu decidi pegar o Doom Eterno Que é uma platina também um pouquinho demorada Mas é bem menos comparado ao Red Dead 2 É um estilo de jogo que eu já gosto bastante Eu joguei o primeiro Doom E estou gostando muito desse Doom Eterno E eu estava até com mais vontade de jogar o Doom Eterno Do que o próprio Red Dead 2 Isso também contribuiu na hora eu decidi Mas eu vejo algumas pessoas que às vezes deixam literalmente de jogar o jogo Porque aquele jogo tem algumas conquistas As barras de troféus são difíceis Entendeu? Não são ali Não tem troféus super fáceis Não são Enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer Eu conheço alguns colegas meus que deixam de jogar um jogo Porque aquele jogo não tem conquistas Ou no caso não tem troféus Ou porque aquele jogo não tem platina Tipo por exemplo Muitos colegas meus não jogaram Ou não vão jogar o Street Fighter Collect Aniversário Porque ele não tem platina Ele só tem alguns troféus e fica 100% E antes de eu dar a minha opinião Cada um joga da maneira que quer Não estou aqui para dizer que ele é certo ou errado Só que na minha visão eu acho que você deixa de aproveitar Os jogos porque simplesmente não tem troféu Você está muito viciado a ponto disso Eu por exemplo Pegasse o Nintendo Switch Eu não deixaria de jogar os jogos do Nintendo Switch Porque eles não tem nenhum tipo de troféu Nenhum tipo de conquista Eu jogaria Como eu sempre joguei Desde os meus tempos de Atari Não deixaria de jogar os jogos Porque eles não tem troféu Porque eles não tem conquista Mas tem muita gente hoje que está tão viciada A ponto de deixar de jogar um jogo Porque eles não tem um sistema de troféu Ou porque não tem uma platina Ou porque simplesmente as conquistas são difíceis A pessoa larga de mão Entendeu? Porque cara É difícil de acreditar Na minha opinião É difícil de acreditar Que a pessoa ache Por exemplo Que um Ink Explosion da Rata Lyca Melhor do que um Resident Evil Lá com 1% ou 2% Naquele Resident mais antigo 0 ou 1 E não vem falar que a pessoa Ah, mas de repente é um jovem Não, cara Às vezes é uma pessoa da minha idade Até mais velho É difícil de acreditar Que um Jackson Deal da Rata Lyca Seja melhor, por exemplo Do que, sei lá O próprio Doom Entendeu? É difícil de acreditar Que os jogos da Rata Lyca Sejam melhores Do que alguns exclusivos Pode ser até melhor Do que alguns Mas eu tô zoando Mas é difícil de acreditar Que o Ratalek Seja melhor Que o Sunset Overdrive Ou até mesmo Do que o próprio Killzone Entendeu? Então, assim É Gente Por mais que as vezes O jogo seja mediano Tipo Acabei de citar O Killzone Ou O Quantum Break A maioria O pessoal Vira a cara Falando que o jogo É mediano É bem meia boca Mas cara São jogos Que dão de mil a zero Em qualquer Ratalek Por mais que o Ratalek Seja divertido Entendeu? A minha visão A minha opinião Ela é o seguinte Eu acho que assim Vocês tem o direito Como eu falei Cada um joga da maneira que quiser Eu tô apenas expressando A minha opinião Entendeu? Eu acho que você deixar De concluir um jogo Ou deixar de jogar um jogo Porque ele tem troféu difícil Ou conquista difícil Cara Você tá jogando da maneira errada Na minha visão Tá? Não tô dizendo que eu sou mais certo Que ninguém Tô aqui pra opinar Entendeu? Isso aqui é uma É o YouTube Ou Facebook Seja o que for Qualquer rede social Que você esteja Você tem o direito de opinar É público É livre Desde que você não falte com respeito Tô na minha visão Mas a pessoa tá jogando Da maneira errada E sim Os troféus Barra conquista Na minha opinião Viraram uma má influência Entendeu? Pra mim Não virou Porque vira e mexe Até eu mesmo Já jogo jogos Que eu já platinei Eu não deixo de jogar Um jogo que eu já platinei Tem muito colega meu também Que ele fala Ah, platinei Larguei de mão Vou pra outro Nunca mais volto Pra aquele jogo Entendeu? A exceção De ele voltar pra aquele jogo Se aquele jogo tiver online Ele volta Pra me ajudar Como já aconteceu Por exemplo Mas ele mesmo jogar Pra ele ali Pô, matar a saudade Ele fala Que não volta mais Entendeu? Então Eu não consigo ser assim Cara Ontem mesmo Fiquei brincando Um pouquinho No Resident Morri pra cacete Jogando modo infernal Lá Entendeu? E Cara, vira e mexe Eu não fiz live De Bloodborne Já platinei E tal Tudo bem Ele tem um co-op Que ajuda Incentiva você a jogar Mas tem colegas meus Que nem com isso Vai A não ser que seja Pra ajudar Outro colega A matar um boss E tal Entendeu? Então Eu acho que é assim Pessoal Eu acho que Na minha visão Existe o lado positivo Dos troféus Barra conquista Que prova Que você Jogou Ou Prova Pelo menos Da maioria Mais de 90% Que jogou Tem uns caras aí Que né Enfim Prova Prova Que você Jogou Que você Zerou O jogo Que você Fez tal Coisa Que tava Lá dentro Do jogo Isso é Legal Isso é Bacana Entendeu? Tem alguns sites Como o Exophase Que agora Mostra as horas jogadas É melhor ainda Né? Não tem só Os troféus Mostra O quanto De tempo Que você Levou Eu acho Porra Foda Pra caralho Deveria aparecer De todos Os jogos Infelizmente Ele não mostra De PS3 Ou de PS Vita Mas pelo menos Mostra De 95% Dos jogos De PS4 Que tem alguns Que não mostram Tipo Drive Club Por exemplo Então Esse lado Desse lado Do troféu Barra conquista É maneiro Entendeu? Mas aí Veio o problema Do pessoal Se querer O problema O problema Que eu vejo Nessa galera Que tem 80 100 mil De Gamerscore E tem tipo 1500 horas jogadas No perfil E quando você vê O cara só Jogou bastante Um jogo aqui Um jogo ali O resto jogou Tipo 30 minutos Uma hora e meia Duas horas Não zero jogos O problema Desse pessoal É o desespero Pra provar Que joga Deixa eu te dar Um conselho Cara Você não é obrigado A provar Que você joga Pra ninguém Pra você se passar Por jogador Hardcore Você não precisa Disso Vai jogar Com calma Joga seu Xbox Com calma Joga no seu PC Com calma Joga no seu Playstation Com calma Entendeu Sem se preocupar Com o que os outros Vão falar de você Ah Você joga pouco Tá beleza Cara Eu jogo pouco Não tenta ser Não tenta ser Algo que você Não é naquele momento Porque na minha opinião A vergonha Se torna maior Entendeu Porque cara É muito desproporcional Um cara com 70 80 90 100 mil De Gamerscore Com 1500 horas Jogada Cara Não faz sentido Não faz sentido Isso pra mim Entendeu Eu vejo Muitos caras Muitos jogadores Casuais Com Pô 20 25 mil De Gamerscore 15 mil De Gamerscore E simplesmente O cara Joga lá Os seus jogos Joga bastante Um FIFA Um Call of Duty Às vezes joga um exclusivo Aqui ali do Playstation Zera Não platina os jogos E tem bastante horas jogadas Significa que o cara Se dedica mais Ao videogame No geral Do que a você E vale também Pro pessoal Que Busca Busca somente A platina Ali De forma Incansável Não Joga outros jogos Ali Uns jogos mais Bem desenvolvidos Uns jogos Triple A Mas é como eu falei Cada um joga Da maneira que quiser Só estou expondo A minha opinião Que eu acho Que isso aí A pessoa que quer Quer ficar correndo demais Preocupado em ganhar Muitos troféus Muitas platinas Seguidas Eu acho que Isso aí é jogar De maneira errada Entendeu Eu sou viciado Em troféus Entendeu Platinas Gosto Entendeu Eu jogo Eu não busco Só platinas fáceis Eu também tenho Minhas platinas difíceis E eu tenho Aquela Aquela coisa De vez em quando É bom você dar Uma relaxada Por exemplo O Lollipop Shen Zhao Que graças ao Léo Marcio Eu pude jogar Um salve pra ele É um jogo Com uma platina Chata E tem um troféu Outro chato De fazer Entendeu Então eu me estressei Em um troféu dele E o Heed 2 É aquela platina Mais fácil Mais fácil Na minha opinião Só é mais demorado Foi pra relaxar Entendeu Mas mesmo assim É uma platina Que só 1% Das pessoas Desbloquearam Nem todo mundo Teve a paciência Por mais que ela Seja fácil Entendeu Resident Evil Já é uma platina Você vê que não tem Só garapinha Você também Concentra em jogos Difíceis Ou jogos medianos E o Yu-Gi-Oh Foi demorado Pra cacete Esse Street Fighter Aqui Que não tem platina Que eu falei Ele é mais difícil Do que vários jogos Aqui pra você Pegar todos os troféus Entende o que eu quero dizer Então galera Essa é a minha opinião final Sim Os troféus Eles estão contribuindo Aí por uma péssima Influência De pessoas Que estão preocupadas Apenas Em fazer um game score Ou muitas platinas E estão esquecendo Do principal Que é Jogar coisas Que vão se divertir Porque eu me diverti Jogando O Lollipop É um jogo Muito divertido Aconselho você Do Xbox A pegar em tempo 360 Você do PS3 Me diverti jogando Ritmo Porque jogo de corrida Eu me divirto Entendeu O Contra É um jogo bom Shadow of the Tomb Raider É um ótimo jogo Ghost of the Tsushima Excelente Spider-Man E tantos outros jogos Que eu joguei Então não deixa De jogar os jogos legais Porque eles tem Troféus demorados Ou conquistas difíceis Enfim Fica esse meu recado Beleza pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários O que vocês acharam Vocês tem colega também Que deixa de jogar um jogo Porque ele tem conquista difícil Ou porque ele não tem platina Ou porque não tem Nenhum tipo de sistema De conquista Comenta embaixo No vídeo aí Esquece de deixar aquele like Platinado Gostoso E de compartilhar o vídeo Para que possa chegar A mais pessoas Beleza pessoal Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E fica com Deus É nóis Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui